E olha, um homem foi detido pela polícia, polícia civil, tá? Por suspeita de assaltar o próprio padrasto. Esse mundo anda muito doido. Ele teria cometido o crime com a ajuda de mais dois comparsas pra quitar as dívidas com o tráfico de drogas. Vamos ver. O crime aconteceu na semana passada em uma residência no bairro Itopava Norte. Três homens invadiram o local, renderam e amarraram um senhor de 70 anos de idade. Depois roubaram diversos pertences da casa. E ainda fugiram levando o carro da vítima. O portão foi acionado quando ele verificou três pessoas entrando na residência já rapidamente. Desligaram o disjuntor e os três com bastante violência até derrubaram a vítima no chão, aquele senhor, amarraram, agrediram com chutes, socos, pedindo por cofre, pedindo por dinheiro. Aí essa vítima informou que não possuía cofre em casa, mas mesmo assim amarraram o senhor e levaram todos os objetos que conseguiram carregar. Nesta semana, os policiais da DIC e a Divisão de Investigação Criminal de Blumenau fizeram diligências e conseguiram recuperar boa parte dos materiais roubados. E também identificaram os três suspeitos de terem cometido o crime. E para surpresa de todos, o mentor do assalto é enteado da vítima. Nós levamos o rapaz até a delegacia, ele viu que não tinha mais saída e acabou, enfim, admitindo a participação no delito. Ele disse que devia dinheiro para traficante, que um desses suspeitos, inclusive, é vendedor de cocaína. Então, por conta disso, ele acabou planejando e também franqueando a entrada desses criminosos na residência para que fizessem o crime e para que quitasse a dívida dele com as drogas. Imediatamente após ele sair da delegacia, já que não estava em flagrante delito, ele foi num bar aqui da cidade beber cerveja.